No ano do basquete, São José Basquetebol Feminino, as meninas do São José que disputam duas competições ao mesmo tempo, a Liga de Basquete Feminino e também a Copa Paulista entraram em quadra ontem pela manhã no Campeonato Estadual, jogando aí no ginásio da DC Impi, as comandadas do técnico Leandro Leal venceram o Ourinhos, pelo placar de 82 a 61, fechando a sua participação na primeira fase da competição, na vice-liderança da competição, com quatro vitórias e duas derrotas em seis jogos. Agora, será feita aquela fase de realinhamento das equipes, onde estarão os quatro primeiros colocados e as equipes se enfrentarão em turno único com o mando invertido em relação à primeira fase, mas carregando os resultados obtidos nesta primeira fase. São José, vem bem aí na Copa Paulista, mesclando com a LBF, Bruno. É, a dificuldade desse feminino, desse time feminino para o masculino, o masculino só tinha o NBB, né? Agora o feminino tem que lidar com a LBF e com a Copa Paulista, então acaba a Copa São Paulo, né? Acaba dificultando um pouco, até sendo um jogo num dia e outro jogo no outro. Mas as meninas estão bem na Copa São Paulo, na LBF tem que melhorar, mas como é um time muito jovem, enfrentando outros times adultos mais experientes, também fica difícil. Pois é, bom resultado para a equipe do São José, que terminou aí na vice-liderança nesta primeira fase. Agora tem a fase de realinhamento, os quatro primeiros se enfrentam dentro do mesmo grupo, para depois ir para os playoffs do São José, com plenas condições de avançar para a fase de playoffs.